Domingo de Páscoa, 12 de abril, por volta da 1h15 da tarde Telefones dos comerciantes do Mercadão de Limeira começaram a tocar Eram amigos, familiares, funcionários pedindo que corressem até o local que estava em chamas Numa velocidade impressionante, um incêndio se alastrou As causas ainda são desconhecidas Em um trabalho de mais de 7 horas, bombeiros de Limeira e região conseguiram controlar o fogo Mas o estrago é imensurável Dos 127 boxes, só 6 não foram destruídos E estes que sobraram também estão impedidos de trabalhar Já que várias partes do prédio estão condenadas A Defesa Civil de Limeira tem feito um trabalho ininterrupto para avaliar as condições do Mercadão O mais tradicional centro de compras de Limeira Aquele local onde todos os limeirenses já passaram, frequentaram, compraram Que está no coração de cada um Lojas de roupas, de brinquedos, eletrônicos, alimentação, de utensílios em geral Tudo virou cinzas Hoje o dia amanheceu chuvoso, frio, triste Bem o clima do Mercadão de Limeira Nós estamos aqui já faz mais ou menos umas duas horas E o pior, o mais triste realmente é o semblante dos comerciantes O olhar mesmo de vazio, de desespero Olha só, na parte de trás aqui do Mercadão Ainda há fumaça da tragédia registrada no domingo de Páscoa aqui em Limeira Nós estávamos nos fechados da quarentena Abrimos na última quinta-feira e o impacto estava sendo devastador já Porque é muito tempo sem trabalhar E agora acabou tudo, tudo em cinzas, eu não tenho mais nada Nenhuma noção Quando eu cheguei aqui eu já estava vendo que tudo que eu tinha construído já tinha ido Depois de uma tragédia dessa, acho que a gente tem que colocar a cabeça em ordem no lugar E arrumar uma alternativa Não sei Todo investimento de dois anos ficou aí Não sei Esperando assim em Deus Primeiramente E quem sabe Um recomeço em algum lugar Não sei A gente está sem rumo É acordar de manhã e falar Para onde eu vou? O que eu faço? Infelizmente o nosso ganha-pão Sumiu, ficou em cinzas Então a gente, sinceramente, não sabe o que pensar A gente fecha o olho A gente imagina que ainda funcionava Nesse período de Covid a gente estava reformando Fizemos balcão, pintura Marita, a hora que abriu as portas você estava segurando uma chave na mão e começou a chorar Ai, eu não aguentei O meu pai hoje tem 70 anos E ele deu a chave para mim Para abrir a loja dele e ver se tinha alguma coisa lá dentro Não tinha nada Eu não posso nem entrar na loja dele porque tem uma viga em cima E corta o nosso coração Porque a gente como filho a gente tem que dar força para os mais velhos, né? Então nós que fomos criados aqui dentro A gente vai erguer junto Todo mundo junto e os mais velhos juntos Sim, já estávamos sofrendo E não poder estar aqui junto com a população Com os clientes Que não eram só clientes Eles eram nossos amigos Eles vinham nem que fosse para tomar um café Para contar o que tinha passado na semana A alegria ou a conquista que eles tinham Eles queriam vir conversar também Não era só comprar E a gente não se conforma Parece que eu estou sonhando Parece que eu vou acordar do pesadelo Sabe? Que isso é mentira Não dá para acreditar ainda A gente não conseguiu ainda acreditar O que passa é que você está com um prato de comida Com fome E você dá uma olhada do lado Você volta Cadê meu prato? Estou com fome O prato estava aqui Cadê? E agora? Não tem mais nada na panela Essa é a sensação que eu tive A hora que eu olhei O prato estava aqui Olhei do lado, voltei Não tem mais o prato Não tem mais o seu ganha-pão O seu lugar de você ganhar o pão de cada dia Sete funcionários Tudo depende dali Tchau A CIDADE NO BRASIL